Aí vai a homenagem dos serranos a todos os laçadores do Brasil, homens que fazem a grandeza Todos os rodeios, com seis tentos de couro cru, com capricho meu laço trancei Doze braças foi bem preparado, para o pesado e para os tiros que dei Coisa linda é um tiro de laço, quando a gente no apero confia Ele espicha e serra armada, aguenta parada e mostra a serventia Ele espicha e serra armada, aguenta parada e mostra a serventia Me recordo de tantos torneios, de rodeios em que fui laçar Bem garboso o meu laço atirei, pensei que a vida é um eterno laçar O meu laço mil vezes joguei, na esperança de sempre alcançar Amizades e amores sem fim, que pra mim são joias pra guardar Amizades e amores sem fim, que pra mim são joias pra guardar Ser um guapo e ligeiro na cancha, ter confiança no braço e no laço Bem montado num pingo de lei, eu que sei das proezas que faço Tendo armada a serrar lá na frente, quero estar com meu laço espichado Pra guardar os recordos que tenho, das laçadas que dei no passado Pra guardar os recordos que tenho, das laçadas que dei no passado Pra guardar os recordos que tenho, das laçadas que tenho, das laçadas que tenho Pra guardar os recordos que tenho, das laçadas que tenho, das laçadas que tenho